Eu sou Socorro Cavalcante, sou assistente social, sou especialista em gestão ambiental e já há um tempo trabalho com essa questão de políticas vinculadas à questão ambiental. Então, o saneamento de resíduos sólidos, de educação ambiental. Então, a experiência que eu vou falar tem a ver com essa área de interesse que eu tenho me especializado já há algum tempo. No período de sete anos, desenvolvi junto à empresa de urbanização do Recife a coordenação do programa de esgoto colombinial, que atendeu a 12 localidades, 12 áreas pobres, com a implantação do sistema, mediante o processo de mobilização da comunidade para a aceitação desses sistemas. A prefeitura, isso foi em 1993, que iniciou o projeto de implantação do esgoto colombinial, selecionando algumas áreas pobres, zéis, zona especial de interesse social, da cidade do Recife. A primeira área foi a mangueira, que se buscou um recurso com o Ministério da Saúde, não lembro direito de onde foi o recurso, mas a grande motivação para se fazer a mangueira foi por conta de um surto de cólera que ocorreu com moradores daquela localidade. Além do que era uma área que tinha um grande índice de filariose, por conta de águas empossadas e água contaminada com esgoto. Então, esses índices, esses problemas, eles motivaram a seleção daquela área. E mostardinha foi a segunda área, a área escolhida pela equipe da prefeitura, porque se conseguiu inicialmente um recurso do governo federal para a implantação de rede coletiva na mostardinha. E com esse recurso, se fez uma análise da localidade, um projeto, e poderia fazer um sistema complementar, interligado ao sistema da compessa. Tanto é que na mostardinha se plantou uma elevatória para o transporte do esgoto, e não a estação de tratamento completa, como ocorreu com a mangueira. Então, era um curso mais barato, porque se interligava ao sistema de esgoto da compessa, que tinha uma rede que passava, acho que em afogados, e teria que se fazer somente as redes coletoras do condominial. Das ruas, as principais e as dos domicílios, na forma de sistema condominial. Então, como já havia um recurso para a rede coletora, e parte do recurso, não havia para o sistema condominial, havia para as redes coletoras centrais, a prefeitura complementou. Porque você tinha um investimento com recurso público, que se não fizesse as redes para coletoras das casas, você teria uma rede que não iria ter função. Então, esse foi o grande argumento, e aí se decidiu fazer o condominial na Uxarinha. Agora, por que o condominial? Na época, havia toda uma discussão dentro da prefeitura de que o sistema condominial era mais barato, ele poderia atender a cidade como um todo, principalmente as áreas onde tinha um assento urbano desordenado, por conta de você não ter ruas largas para aprofundar em termos de redes coletoras, centrais. E o condominial permitiria a canalização, reunido por quadros, e um tipo de invasão mais rasa, sem tanto aprofundamento, que poderia atender a cidade do Recife como um todo, principalmente nessas áreas pobres, onde tem o desordenamento urbano. Essa era uma discussão da época. Outra questão que também se discutia na época, é que o condominial, ele poderia, por ele ter uma proposta de mobilização social, ele poderia facilitar a implantação, já que a população seria sensibilizada e contribuiria com a prática, com a execução daquele sistema. Então, inclusive, a proposta era de parceria, a população era entrando com uma parte do custo do sistema para poder executar. E outra questão que também era colocada na época, é que era uma lei municipal, estava na lei orgânica a proposta de modelo condominial. Então, se estava na lei orgânica, isso subentendia que a cidade do Recife, ela deveria adotar para a solução de saneamento da cidade, esse modelo, já que estava lá na lei orgânica. Então, essa discussão, ela motivou a empresa, no caso, a empresa de urbanização do Recife, a constituir uma equipe, junto com a engenharia e uma equipe social, para implantar o sistema, e a mochadinha foi a segunda localidade escolhida para implantar. E sobre o seu papel, naquele projeto era? Eu coordenava a equipe social, para implantar o sistema. Da prefeitura? Da prefeitura. Só uma coisa. Assim, nos materiais que a gente viu, em algumas pessoas que a gente falou, uma das questões que motivaram a implantação da Ilha Mochadinha, se falou também no índice de Filariosa. Isso terminou também por definir a eleição dessa localidade? Mangueira Mochadinha se assemelhava, até porque são vizinhas, e tem o mesmo tipo de problema, que você tem canais abertos, não tem drenagem, que isso ocasionava um processo de acumulação de águas, tanto água de chuva quanto água servilha, e o índice Filariosa, tanto na Mangueira quanto na Mochadinha, era elevado. Dados, isso dados, da Secretaria de Saúde, que fazia os indicadores epidemiológicos. Acho que hoje não tem mais isso, mas na época era elevado. Uma das coisas também que a gente observou é que a Mochadinha tinha um histórico de organizativo de luta e também indica que houve algumas pressões nesse sentido. A própria organização deles pode também, política, ter conduzido, ter contribuído para se eleger essa área. e contribuiu, mas não foi o determinante, porque nessa época, a discussão de implantação de esboto havia a prioridade, quer dizer, não era nem a prioridade, a definição de implantar em áreas ex. Então, essa discussão estava sendo feita no Fórum do Prezez, onde reunia várias localidades e a Mochadinha participava. A demanda das áreas para que o projeto fosse para aquela localidade era de todos. Então, você tinha a comunidade de João de Barros, que foi em paralelo, na Mochadinha, ela foi objeto de intervenção, inclusive, com o sistema fechado, mas também no sistema fechado, mas com elevatória, fechado, no sentido de que só foi a comunidade de João de Barros. E outra, já numa perspectiva até de uma ação integrada, que não se dava esse nome, porque na época não se discutiu dessa forma, mas na medida que o sistema do esgoto foi definido para lá, se viu que precisava pavimentar, se viu que precisava fazer drenagem e se viu que precisava fazer relocação de habitação. Então, tudo isso foi feito naquele período. E, além disso, a gente trabalhou a implantação de bacias sanitárias que não havia nas casas, nas habitações. E a gente trabalhou com o projeto alternativo de bacias sanitárias. Então, foi um conjunto de intervenção para poder o esgoto funcionar na comunidade de onde barcos. Então, a demanda por ter o projeto e ter a intervenção era de muitas comunidades que participavam do Fórum de Presença. E a Muxardinha participava também e pedia, solicitava que fosse implantado na sua localidade. As lideranças solicitavam. agora, juntando a demanda, tinha esse recurso que a gente tinha que implantar com as redes naquela localidade. Tinha um investimento que deveria ser feito e que iria ser feito, porque o dinheiro veio direcionado. Acredito até que foi de emenda parlamentar, porque tinha que ser ali, a gente não podia deslocar esse recurso para outra localidade. E aí, para botar uma canalização e não concluir o serviço, isso não se justificava. Era uma rede coletora de maior profundidade, de maior dimensão. Então, assim, não havia uma especificação. A rede secundária podia vir. Poderia ser convencional ou poderia ser condominial. Exato. Era uma rede coletora principal, isso mesmo. E aí, assim, ela estava, quando ela foi dimensionada, foi já perto da estação elevatória, que foi, aí foi projeto posterior, né? Então, essa rede estava lá, só que não ligava... Um recurso. Um recurso. Um recurso. Existia esse recurso. Aí foi implantado, porque também se não botasse perdeu o recurso. Aí foi implantado, e aí a prefeitura, e aí esse nível de articulação não participava, né? Deve ter conversado, deve ter tido uma articulação com a Compesa, porque esse projeto teve um acompanhamento da Compesa, quando implantou a estação elevatória, tudo, para expandir, para, aliás, para fazer o sistema lá, para de fato você ter o sistema de esboço. E não só uma rede que nem adiantava, de nada, tem uma rede que não tivesse as ligações. E as ligações da Moçardinha foi feita, a gente fez até uma discussão, sim, foi em parceria, e a gente fez, não sei se foi na Moçardinha, se foi na Mangueira, fez, não, foi na Moçardinha, foi nas duas localidades, uma mobilização para a coleta de material reciclável, e a própria comunidade vendeu esse material e comprou o campo. Ou seja, a parceria era, implicava exatamente em que? A rede condominial era custo para a comunidade, né, e a execução era da prefeitura, quer dizer, a prefeitura faria a execução da obra, mas a canalização, só os canos, só os canos, era custo da comunidade. E aí, havia uma mobilização, né, para que, quem comprava a própria moradora, organizada por quadra, né, e aí, para aqueles que tinham dificuldade financeira maior, se teve a ideia de se trabalhar com a questão dos resíduos, que na época, a prefeitura tinha algumas ações meio incipientes, mas já tinha algumas ações de aproveitamento dos resíduos, né, para a venda e trocar com leite, tinha algumas iniciativas nesse tipo. Aí, nós tivemos a ideia de vender para comprar o tubo, né, os canos. Isso a própria comunidade fazia, a gente não pegava nesse recurso, a gente acompanhava, né, eles faziam a coleta, faziam a campanha, vendiam resíduos, comprava os canos, quando a quadra estava com os canos todos, né, comprados, aí começava a execução da obra. mas isso, isso foi o que, é assim, aconteceu isso em algumas quadras ou aconteceu isso em todas as quadras? não, em algumas quadras. Não, mas agora, assim, o poder de mobilização era da associação, né, junto com as quadras que tinham mais dificuldade financeira, porque na mochardinha você tem, é, a gente tinha uma, uma variação, assim, com uma população bem mais pobre e é aquela que estava mais perto do canal e tinha a população que a gente pode dizer que tinha uma renda, né, uma renda, não sei, e que essa população com a renda regular ela, aderida ao projeto, ela comprava o tovo. Não teve muita dificuldade com relação a isso. E aí, de acordo com os cálculos da engenharia, né, até quantos domicílios poderiam ser trabalhados para a rede receber, não poderia ultrapassar, né, era pela capacidade da rede do projeto que tinha sido aprovado anteriormente. Quando, quando foi feito, havia uma demanda da população de expandir. então, esse projeto de expansão já ficou de uma gestão para a outra, né, que acredito que já foi feito lá pela Secretaria de Saneamento. Eu não tenho controle disso, não lembro, mas havia um limite pela capacidade de recebimento tanto da rede como da estação elevatória. e outro limite que a gente teve foi que dentro da área da Moçardinha é o Anzeis, mas havia uma ocupação com características de favela que não poderia, que teria que sofrer a urbanização. Então, essa aí a gente não pode atuar porque não tinha recurso para fazer a urbanização da área, com relocação de habitação, com todas as intervenções necessárias em um plano urbanístico. Então, se não me engano, até a Derbal Jurema, essa localidade que é dentro da Moçardinha. A Derbal Jurema. é da Beirinha, Jacaré. Beirinha, então. É, Beirinha. É, tinha uns focos de pobreza que não se pôde trabalhar porque não tinha recurso para o plano urbanístico. Então, também ficou de fora. Então, tinha dois limites. O da rede coletora, a capacidade de recebimento de esgoto e a falta de recurso para a urbanização de áreas que estava precisando dessa intervenção. O resto foi feito? Foi completo? Do lado direito. Porque a Moçardinha é grande. ela tem a avenida que corta o bairro. Aí tem os lados... Você imagina na oeste? É, só na oeste. Do lado direito, quer dizer, depende de quem está, né? Mas, foi o lado do que dava para o canal. Né? O lado que dava para o canal. E que, na verdade, lá mais baixo até. era a área de mais baixa renda. Assim, o que eles colocam é que o outro lado era um lado que era... tinha alguma coisa de infraestrutura. O que era a área mais carente era justamente essa área onde foi feita. era. Mas, do outro lado também tem uma população é misto, né? Tem uma área com melhor infraestrutura e tem uma população pobre. Mas, o outro lado não tinha cota para essa elevatória. Então, havia uma discussão até de se expandir para o outro lado e utilizar a estação de tratamento da bandeira. Eles colocam, assim, pelo menos isso já próximo do ano 2000, certo? Sim, eu lembro bem que entre 96, a parte de 96, 96, 97 e tal, existia uma mobilização muito intensa deles no sentido de completar a obra. Era como se a obra não tivesse sido concluída. O que não foi concluída seria o outro lado ou ainda dentro desse território houve partes que não conseguiram fechar o sistema? Não, as ligações domiciliares, intra-domiciliares. É que quando se fez a implantação do sistema com o funcionamento da elevatória, o número de moradores que fez a ligação domiciliar para a rede, mesmo condominal, foi muito pequeno. Então, a própria UB, que já foi na quase desmobilização da equipe social, via esse problema. você tem um sistema em condição de funcionar e o morador não tem ligação. Não faz, não efetua essa ligação. E sendo condominal? Mesmo sendo condominal, a ligação da casa para a canalização que estava recebendo o esgoto. Não havia. você fazia a rede secundária para a condominal, mas a casa não se ligava. A casa não se ligava e não tinha o recurso para isso. Então, foi quando se conseguia um recurso, acho que foi pela Caixa Econômica, para fazer essa ligação da auxiliares. Mas aí, quem executou já não foi, quer dizer, o acompanhamento disso já não foi com a equipe social. Houve uma contratação de uma consultoria para a Acoméia, que executou esse trabalho. De convencimento da população permitir a entrada da equipe de engenharia para fazer a ligação dos pontos de água e da bacia sanitária para a rede comunal. Em que período foi? Em que ano? Isso aí já foi em 99. 99 para dormir. Quando a equipe social já estava desmobilizada. Já estava desmobilizada. Ou seja, a própria prefeitura, esse núcleo que havia para executar o condominal, que nesse núcleo tinha a parte da engenharia social, a parte social foi desmobilizada ou também a de engenharia. A parte social foi desmobilizada. A de engenharia, não. Porque aí a URU continuava fazendo, os contratos saíram pela engenharia e continuava fazendo a fiscalização. A parte social foi, isso foi já no governo de Almeida Maranhense. Quando não havia o IC, não houve interesse de continuar esse tipo de intervenção. Principalmente falta de recursos para fazer esse saneamento. o contrato com a empresa que passava o modelo que era a condomínio para que a equipe de engenharia da URB executasse, também tinha acabado esse contrato. e a equipe social ficou sem referência, sem articulação com a engenharia. Nesse período, às vezes, as novas demandas não surgiram, não se conseguia aprovar mais projetos e a equipe social ficou sem ter o que fazer. Então, aí começou o processo de desmobilização. E aí, foi quando eu até defendi que acabassem aqui, que redistribuísse as pessoas para outras atividades, porque a gente não tinha mais, o nosso principal objeto de intervenção não tinha mais recurso. Mas não era porque se vieram alcançado os objetivos originais? Não, porque havia uma demanda muito grande. Continuava tendo a demanda. Você tinha a mangueira com um sistema que precisava ser completado. Você tinha a almoxardinha também. O único sistema que completou foi João de Barros e Itamareneira. Não sei se tu lembras. Eram dois sistemas pequenos. No caso de João de Barros, eram 300 domicílios. Itamareneira, 110, cento e poucos domicílios. Então, esses dois foram completos. Mas os outros não. Faltava a ligação intradomiciliar. Havia a demanda da população para expandir o sistema. Havia a discussão para as intervenções urbanísticas necessárias para poder que o sistema continuar. Então, isso não tinha recurso e aí desmobilizou. A partir daquele levantamento que o Ronald fez, ali indicava 60 e poucos sistemas de modelo condominal. Alguns efetuados pela compensa em anos anteriores. Isso. E alguns efetuados pela prefeitura. e que o que predominou foi justamente a incompleteza. Ou seja, se iniciava e aí faltava a estação de tratamento ou faltou elevatório. Ou seja, era o sistema na verdade na sua maioria ficou incompleto. e outros completos mas que não foram operados no segmento da parte da gestão propriamente. Exato. Tem duas questões aí que são decisórias para que esses sistemas tivessem a dificuldade que tiveram inclusive não conseguir funcionar. Uma primeira era o sistema não ficar completo a ver a falta da ligação intra-domiciliar foi um grande problema porque a comunidade se mobilizava para fazer para contribuir com a canalização do condomínio mas não fazia a sua canalização interna que era o principal. Foi quando a própria Caixa Econômica quando passou a aprovar outros projetos ela exigia essa ligação que o sistema não teria efeito. E a outra questão foi a manutenção. Então havia na própria comunidade a discussão de como será a manutenção desse sistema. Institucionalmente essa discussão não evoluiu porque a intenção da prefeitura que a Confeza recebesse os sistemas e a Confeza não se mobilizava para receber esses sistemas e a comunidade a Mostardinha foi um exemplo de buscar alternativa para fazer a manutenção do sistema. Então eu lembro que em algumas assembleias na Mostardinha se discutiu a possibilidade da comunidade montar esse serviço de forma direta para fazer pequenos concertos. Não a elevatória mais a limpeza de canalizações internas e das ligações intradomiciliares de ser uma prestação de serviço direta da própria comunidade. A gente chegou até a pensar em a associação criar um tipo de organização que ela pudesse prestar esse tipo de serviço à comunidade recebendo dinheiro fazendo capital de giro para poder fazer a manutenção até com troca de canalização porque como o sistema não tinha um uso adequado havia esse problema também do a população não fazer não ter uma atenção ao tipo de uso então você encontrava pedra dentro do sistema encontrava tudo principalmente com as caixas que eram abertas e se jogava lixo e tal então logo logo as canalizações se deterioravam então havia que tinha que ter uma mudança de canalização então isso era discutido pela entidade no caso da associação de moradores da moçardinha e se pensou nessa alternativa eu cheguei até a escrever um projetinho com essa proposta para que a comunidade se organizasse no sentido de prestar esse serviço à própria população mas foi quando iniciou o processo de desmobilização de a equipe não ser mais considerada com esse papel e você está ali com o serviço público você não vai para a comunidade de forma individual você vai respondendo uma política de governo então não havia mais a política de governo e a gente não podia mais ir para a área e aí desmobilizou esse modelo de alternativa isso evoluiu em João de Barros não é isso? evoluiu João de Barros que teve apoio da universidade exatamente porque João de Barros já tinha esse apoio da universidade a organização a associação de moradores já desenvolveu uma parceria com a universidade antes da gente entrar então eles tinham uma cooperativa de produção tinha vassoura tinha outros itens tinha macenaria então a gente discutiu a possibilidade de ter a prestação de serviço aí chegou a treinar moradores para executar esse tipo de serviço vinculado à cooperativa da comunidade acredito até que deve ter acontecido por um tempo depois nesse período mesmo de desmobilização a gente deixou de acompanhar eu não sei o resultado disso por quanto tempo aconteceu mas as bacias sanitárias de cimento foi uma experiência em João de Barros e foi produzida pela comunidade e a gente chegou a implantar a bacia sanitária em cimento havia uma discussão quando você ia com o projeto para a quadra você levava as três opções e os custos das três opções quando tecnicamente era possível implantar as três opções então mesmo sendo um custo mais elevado que o da calçada o custo era mais elevado eles preferiam os moradores preferiam implantar na calçada somente os de fundo de lote só ocorreu quando a engenharia avaliava que não havia opção para colocar na frente do lote nem no jardim aí não tinha alternativa a comunidade tinha que aceitar aquela alternativa aquela técnica e justificada tecnicamente que não havia outra possibilidade mas pela preferência era ou no jardim ou na calçada e geralmente não tem jardim porque é porta de janela a maior parte das casas está na calçada mesmo que é o projeto nós a equipe social a gente recebia o projeto desenhado e discutir com a população apresentar a proposta mais viável e ter adesão da população de acordo com aquela com aquela planta confirmado isso a engenharia eu não lembro nós não fazíamos esse arquivo de juntar por pasta cada projeto a gente tinha adesão constituída a adesão a gente sabia porque tinha um termo que era assinado e tal o que caracterizava exatamente a adesão era o fechamento da quadra a adesão do morador a implantação daquela proposta ou onde ele teria responsabilidade de comprar o material e depois o cano e depois ser responsabilidade pela manutenção da quadra não, na manutenção não havia não era a adesão era a permissão para construir o modelo que ia ser implantado e a compra do cano pronto a manutenção foi uma discussão posterior que fizemos porque havia a discussão da tarifa então quando a gente discutia que a tarifa para o tipo de ramal que era intralote havia uma redução da tarifa quando era fora do lote a tarifa era maior então essa discussão aí vinha a questão da manutenção do sistema ele pagaria menos na tarifa mas ele ficava responsável pela manutenção já que era dentro do lote e fora do lote estava a empresa isso não era individual era para toda a quadra era para a quadra de toda sorte o modelo condominal implicava numa tarifa mais baixa em relação ao convencional sim a intralote era deixa eu lembrar tinha 40 60 80 80 80 era fora do lote então 80% então devia ser 40 acho que era 40% do preço da tarifa da água então a redução o normal é 100% então o que viria de água viria 40% para o esgoto se fosse dentro do lote fora do lote 80% para o esgoto o que viria de água o que viria de água é que a compensa recebia fazia a tarifação mas não fazia a manutenção porque a parte de tarifa começou a aplicar logo logo o sistema ter sido concluído eu avalio eu avalio que o condominal por pressupor a concordância da população na execução do sistema ele é um instrumento de mobilização de sensibilização e de discussão de um tipo de serviço que a comunidade de uma forma geral ela não compreende isso como essencial por exemplo hoje você tem um entendimento maior para a questão ambiental e para a questão da saúde pública do que naquela época de duas décadas atrás então em duas décadas atrás a população identificava apenas a pavimentação como algo importante para a melhoria da qualidade de vida dela então a gente quando chegava com essa discussão era uma forma de concordação grande e o nível de participação também era muito intenso porque trabalhávamos diariamente fazendo reunião noturnas com as quadras então você mobiliza 100% a gente precisava de ter a concordância para poder executar e precisava de um repressão aplicado do auxílio geralmente mulher que participava das reuniões mas também tinha a participação masculina e com um espaço para decisão então dentro dessa referência democrática o sistema só era implantado se houvesse a concordância do morador enquanto isso não acontecia não havia a execução né então era um espaço para decisão mesmo então mudando inclusive de opção quando havia uma resistência maior em algumas ocasiões a engenharia tinha que mudar o projeto porque a população não queria daquela forma uma coisa interessante na mochardinha era a discussão da dimensão do cano né que ninguém queria o cano de 100 de diâmetro 100 só queria de 150 né e quando a engenharia ficava insistindo o morador ele comprava o cano de 150 não cabia ele comprar né então ele comprava o cano que ele achava que era que atenderia melhor o funcionamento e assim e a discussão ela suscitava também é os pedreiros os encanadores né pessoas que trabalhavam na construção civil que tinham conhecimento né tinham o seu conhecimento né do que é uma execução de obra e aí o enfrentamento com o engenheiro as reuniões tinha um momento que a engenharia tinha que estar presente era muito grande né do você está errado não é assim na prática de outro jeito você só tem você não tem a experiência que eu tenho então havia toda essa esse diálogo né entre saberes isso é muito importante eu não sei que legado isso deixou né em termos de organização em termos de conscientização para a questão da saúde pública para a questão ambiental não sei né porque não acredito que também isso não é único né associado a outras experiências a própria comunidade vai evoluindo mas que é uma forma de mobilização intensa é se você for olhar um modelo né como tem ele descrito em alguns livros até pelo seu mentor você vê assim a mobilização a sensibilização como algo importante mas você não vê a forma né a metodologia a ser trabalhada nesse processo de mobilização e sensibilização você não identifica né como parte do modelo isso eu avalio que é um acréscimo da equipe que está trabalhando por exemplo a equipe que executou esse trabalho né que foi a equipe da UMA a equipe de profissionais que já tinha experiência né com participação com mobilização comunitária né muitos deles vieram tinham experiência com a área de saúde tinham trabalhado na pela na própria estrutura da prefeitura na secretaria de saúde inclusive eu né tinha trabalhado com a na área de saúde saúde pública e essa experiência fez com que a atenção para a questão educativa fosse grande nesse processo então nós trabalhávamos levávamos filminho educativo buscava levar cartilhas educativas dando ênfase à questão da saúde de dar ênfase à questão ambiental a questão do uso mas não como um uma uma ação que a população é deseducada mas a questão do uso inadequado como forma de ocasionar mais dano dá mais dano né para a própria para o próprio usuário né porque se ele não se preocupa com o uso adequado ele vai entupir e esse entupimento reverte contra ele então isso tudo a gente trabalhou eu acho não por uma metodologia indicada pelo modelo mas por uma experiência da equipe e aí assim eu tive a oportunidade de conhecer outras experiências eu fui eu fui em salvador e a experiência de lá eu fui no ceará e a experiência de lá também e aí a gente via diferenças na forma de implantação de discussão da equipe do diálogo que a equipe fazia com a população né aí é da população é por exemplo lá em salvador havia uma resistência imensa da população com relação à equipe porque a abordagem da equipe era aceita ou não aceita o sistema né é um como órgão de governo como uma ação de governo a população é o governo quer implantar esse sistema né e vocês aceitam ou não aceitam não havia a preocupação com o processo educativo né quando fui lá a gente discutiu muito isso e é interessante também que outras experiências que foi que eu fui conhecer em Fortaleza havia uma iniciativa de punição né assim uma punição indireta mas uma ação constrangedora na medida que o sistema era mal utilizado a população expunha o próprio vizinho né de estender policiamento é de estender por exemplo se encontrava calcinha toalha o que fosse botava lá no arame mostrando que o vizinho estava errado né que aquilo que estava entupindo né o campo né então era constrangedor né então você vê que aflora né várias formas de abordar né a a questão do comportamento então a indicação o modelo indica que deve ter participação e sensibilização mas não desenvolve né essa metodologia fica a cargo da consultora ou do órgão público que esteja executando então na urbe por haver essa experiência por outras ações se buscou muito a questão da educação ambiental da educação sanitária junto ao processo de execução de sustência chegou a a fórmula especificamente materiais educativos para dirigir especificamente para o esgoto coronavírus sim fizemos muito panfleto né com relacionando a questão das principais doenças da localidade as doenças de veiculação elétrica né com a questão do saneamento é eu me lembro bem não sei se a gente chegou a fazer uma cartilha acredito que sim fez uma cartilha mas muito simples né foi uma produção maior e utilizamos muito filminhos mas não produção nossa é porque havia pegava filmes sobre lixo né aquele filme que até hoje o pessoal ainda vê sim fizemos também a gente contratou uma equipe de teatro e a gente montou roteiro fizemos toda uma historinha né com a questão da importância do sistema do sistema para reduzir os problemas de saúde daquela localidade e utilizou muitos índices de problema de saúde que a gente tinha acesso na época daquelas localidades tanto da mostardinha como da mangueira e essa peça era muito bem aceita pela população né de abrir a discussão para a questão da importância do saneamento mas foi uma iniciativa nossa facilitador a organização da comunidade ela ter um histórico de organização e ter lideranças com legitimidade foi um grande facilitador nas áreas onde o sistema ele teve mais adesão foi onde havia um nível de organização bom da comunidade outro ponto facilitador pode ser também do ponto de vista da equipe ou só da comunidade do ponto de vista da equipe a experiência de profissionais com trabalho de mobilização e trabalho educativo facilitou na abordagem ao morador você ter profissionais que tinham já uma bagagem então a chegada a forma de chegar ao morador gerava uma confiança maior e que não era um trabalho que estava ali pontual e ser serviço público o fato de ser uma empresa pública que estava executando também facilitava até porque estava atendendo uma demanda que tinha articulação contra a demanda e isso acabava sendo um catalisador de possibilidades para que a comunidade a partir disso solicitasse outras intervenções de infraestrutura e a empresa respondia por todas essas intervenções de infraestrutura então não me chamei isso foi muito evidente se iniciou a questão do esgoto mas tinha que ter a drenagem então já havia uma demanda para a questão da drenagem então o fato de ser uma empresa pública e responsável pela execução de infraestrutura fazia com que a comunidade tivesse mais gerava mais credibilidade de ação e a própria o próprio presença que na época era um instrumento muito forte de planejamento participativo então todas essas comunidades que o sistema que se abordou para trabalhar a implantação do sistema eram comunidades que já tinham uma regularidade de discussão e sabiam qual era a proposta que a prefeitura tinha para a urbanização da sua área então essa relação o entendimento sobre o planejamento o plano de intervenção era muito assim envolvia vários atores da comunidade não só apenas um então isso pode-se dizer que foram elementos facilitadores elementos que dificultaram a questão da falta de diálogo ou um diálogo difícil com a compesa isso fazia entre a prefeitura e a compesa entre a prefeitura e a compesa então isso deixava fragilizava a ação da própria prefeitura ela estava implantando um tipo de serviço que ela não tinha estrutura para manter e nem cobrar a compesa que fazia isso e não ficava claro se a compesa iria fazer inclusive isso retardava muito o processo de funcionamento e a compesa não acompanhava em nada a execução que estava sendo feita então isso era uma grande dificuldade para o funcionamento do sistema outra dificuldade falta de recursos você tinha uma quantidade de recursos não tinha um recurso total e aí se começava acreditando até que essa parceria poderia ser suficiente a comunidade fazer a compra da tubulação e não era suficiente você tinha outros tipos de problemas inclusive a ligação internação domiciliar que era só um recurso de estar previsto no projeto e não estar previsto no projeto então a própria concepção do projeto era incompleta pode-se dizer isso gerou um discreto para a ação e outra é que é um sistema que isoladamente ele não é eficaz porque ele precisa de outra intervenção principalmente a drenagem isso foi reconhecido até pelos engenheiros na época que pelas características do Recife com a Cidade Baixa montada sob o mangue que tem um sol freado extremamente elevado um sistema como esse ele não poderia funcionar sem ter a drenagem também sendo executada ao mesmo tempo eu não falo nem pavimentação mas também drenagem e pavimentação é difícil e aí isso gerou um problema para o funcionamento do sistema tanto é que na mangueira antes de ter intervenção integrada com a Secretaria de Saneamento o sistema foi posto em funcionamento e não apressou problemas rapidíssimos de entupimento por conta da falta de drenagem aí isso aí era reconhecido até pela engenharia mas como não havia recurso para tudo se fazia uma parte sem fazer a outra são esses fatores e se você tuviera que avaliar hoje a última pergunta que sugeriria como precisamente esses pontos-chave de avaliação se não tiver que fazer uma avaliação hoje da situação na mostardinha que critério seria importante ter em conta que indicador elementos critérios pontos de avaliação primeiro é o funcionamento aliás fazer um levantamento de quantos domicílios são ligados ao sistema que acredito que nem a culpeza tem isso de quantos domicílios estão fazendo uso do sistema para mim isso é um grande valigiador da cumprição do morador sobre a importância do sistema de esgoto ele se mobilizar mesmo que não tenha a ligação entre domiciliar prevista no projeto ele faz puxar suas canalizações e colocar na rede por que porque se ele não faz isso ele vai continuar com esgoto correndo ao lado ou então usando no caso a rede de drenagem se for uma rua pavimentada se tiver drenagem então eu acho numericamente identificar quantos domicílios estão ligados ao sistema isso pode ser visto até pela tarifa outro outro ponto outro indicador para avaliar o funcionamento do sistema seria o grau aliás é o grau de satisfação o sistema ele entope muito a frequência disso aí teria que ter uma abordagem com a população se ele funciona bem em quanto tempo ele funciona a periodicidade de quanto tempo precisa fazer a manutenção então a eficácia do funcionamento outra coisa seria do ponto de vista da saúde se se verifica ainda índices de doenças por veiculação hídrica naquela localidade se caiu né você tem 20 anos né mas de funcionamento 10 que passou um tempão para funcionar completamente então se tem uma redução nas doenças de veiculação hídrica né que aí isso lhe dá uma condição de que de fato o sistema transformou ou não né transformou e interferiu na qualidade de vida daquela população na manutenção pela falta de manutenção né é e aí isso tem a ver mesmo com a operação né se você não implanta o sistema você não dá uma operação adequada ele não vai poder funcionar bem e aí isso tem a ver quando ele perguntou com o indicador seria a frequência em termos de manutenção se você tem uma manutenção eficaz a população vai dizer não tanto tanto tempo mas se não aí o sistema vai estar estourando né acho que porque assim isso na prática incide em desconexões né nas conexões já existe incide em desconexão o usuário ele termina buscando outras formas ou então se não tiver pavimentação e drenagem ele volta a jogar na rua né pra se livrar do problema do retorno né pra sua casa